Parmeira com emoção Pô, o Márcio e o Éder jogaram juntos no Atlético E aí, rapaz? E o Éder não gostou Mas que cena O Éder deu a camisa pro Márcio Eles jogaram juntos no Atlético, são amigos Aí o Márcio, não Já aconteceu alguma coisa ali, o Ivan Moreira É que vão ter Rapaz, ele sentou no jogo, pô É, mas então, talvez não tenha outra, né? Sei lá O que aconteceu entre os dois? Eu vou perguntar, o que aconteceu? Você jogou a camisa O que aconteceu, Marcinho? É de roubar a camisa O que foi? Mas ele deu a camisa pra você, rapaz, vem cá Ele deu a camisa pra ti É, ele quer a minha, mas a minha eu não dou não Pois é, ele queria doar do Palmeiras Falou que do Palmeiras eu não dou não A minha não dou não Vocês não ouve, bro O Dampe é de calma O Davidson já tá pedindo o VAR O jogo não relacionados Dentre eles, o goleiro Everton O Davidson eu acho que não aprende muito O PENO! O CARA É ILUMINADO! GOOOOOO! Fala, torcedor palmeirense, tudo bem? Vim aqui na quadra da Mancha aqui Me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto No último jogo do Goiás Sempre fui um cara que sempre defendia o rei, as cores do Palmeiras Nunca me achei superior à entidade que tá acima de tudo Então quero pedir meus sinceros perdões pra vocês Foi uma semana muito turbulenta pra mim Depois do traço de Floridias Eu tava emocionalmente muito abalado, muito fraco E acabei tomando uma decisão muito equivocada Estou totalmente arrependido E aí estou vindo aqui pedir um voto de confiança pra todos vocês aí E dizer que isso já vai acontecer E eu sinto que o goleiro Marcos tomou em pleno jogo contra o Strongest Deu o que falar O Altemi que é meio marrento às vezes no jogo, né? Olha a cara que ele ficou Foi como um gol aquilo Bum! E a galera se divertiu Às vezes machuca, né? Com... O cara impressionante E olha, foi... Sexta! Foi como se fosse uma sexta, um gol Ai, meu Deus do céu Altemi Rausman Começou Bora, galera E agora? Tava desatento, Altemi Rebateu, deu sorte e voltou Vitor Luiz, cruzamento, não era Borja Tira o zagueiro! Gustavo Henrique salva em cima da linha Esse é uma figura, hein, rapaz? Olha lá Olha ele lá, ó Ele reclamou Em 2020 foi Brando Lopes Em 2021, Davidson Que figuraço, Davidson Outro que joga muita bola no time do Palmeiras O cruzamento Rony de bicicleta! Gol! E depois da primeira Fica mais fácil Rony Espetacular! Rony aqui na direita Chegou Opa! Que beleza! Gustavo Gomes deu um carrinho Levou Mas a reclamação foi muito assintosa, Mito É, também achei que foi pelo carrinho Olha lá Olha o carrinho do Gustavo Gomes do Bandeira Sai daí, Bandeira! Olha lá E veio com o pé alto Tempo escondido Acho, já estou achando até que... Sim, desculpa! Agora o contra-ataque do Palmeiras Está todo desarrumado aqui o Corinthians John John vai chegando A bola sobrou nele Invadiu, tocou para trás Olha o Breno na batida Cássio! O Palmeiras chegou inteiro O Michael pegou o Hendrick Olha só o Breno Tocou Cássio Faz uma defesa simplesmente milagrosa Passa para Gabriel Verona Dentro o Rony Se o perdeu o Palmeiras Aqui vai começar O Rebolechon O Rebolechon O Rebolechon O Rebolechon Poder de reação novamente Caraca! Rapaz, o sistema de irrigação Pegou a gente aqui de cheio A nossa equipa Vou ficar aqui para te mostrar Vem, calma Quem pegou Aqui tem alguém Com brinco Está esquino Joga na frente Vai falta Ah, já jogou Tchau, tchau Parou, parou Joga a bola ali Parou, parou 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 Música Em outubro de 2006, você lembra da auto-entrevista de Salvador Hugo Palai? A gente mostra para você, olha só. Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam. O Vilar permanece no cargo? Sim. Se o rebaixamento assusta, assusta sim. Não só o Palmeiras. Estava assustando o Purita, está assustando a Ponte, está assustando todos aqueles que estão na zona de rebaixamento. E na minha avaliação, o time não será rebaixado. Não. Está faltando. Eu sei o que está faltando. Está faltando ganhar os jogos. Temos eleições no Palmeiras. Aos 30 minutos do segundo tempo, Diego Souza entra no lugar de Osmar. Aos 35, é substituído por Thiago Gentil. E sai bastante irritado com o técnico Estevam Soares. Que isso? O que me traz? Deixa eu ficar com a minha família. Profissional. Eu me tiro, mas sou profissional. Marcia Araújo. É o terceiro pênalti do Palmeiras. Vai para a cobrança. Vai para a cobrança. Correu. Bateu. Que categoria. O terceiro gol do... Categoria. Jogador, taticamente, o mais importante. Aos 30 minutos do palmeiras. Aos 30 minutos do palmeiras.